Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Carlos Branche Júnior, sou apresentador do Prêmio Anel de Qualidade 2021. Uma grande satisfação receber todos vocês aqui na Casa da Anel. E em nome da diretoria colegiada da Anel, prestamos essas boas-vindas a todos que estão aqui conosco presentes e àqueles que estão acompanhando pelo YouTube da Anel. Sejam muito bem-vindos. Convidamos agora todos para, em posição de respeito, acompanharmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Convidamos a diretora-geral-substituta da Anel, Camila Bonfim, para as suas palavras. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Anel. É sempre uma satisfação muito grande de recebê-los aqui em nossa casa. Hoje, em especial, a gente vai aqui celebrar o Prêmio Anel de Qualidade de 2021. É uma honra prestar essa homenagem e reconhecimento à qualidade do trabalho prestado pelas distribuidoras de energia elétricas de energia elétrica, mas bem avaliadas pelos consumidores de energia elétrica. Iniciativas como essa, do Prêmio Anel de Qualidade, são de imensa importância para o setor elétrico brasileiro, que estimulam a excelência na prestação do serviço público que é oferecido à população brasileira. Essa também é uma importante oportunidade para a Anel reafirmar o seu compromisso com a satisfação do nosso consumidor, que é o nosso maior patrimônio. Por meio de ações como essas e da regulação por incentivos, da fiscalização responsiva e de medidas que, de fato, promovam a redução estrutural dos custos da energia elétrica, que a agência trabalha e contribui para o desenvolvimento do setor elétrico com equilíbrio e com sustentabilidade. Como exemplo dessas ações, eu cito aqui a recém-publicada Resolução Normativa 1000, da Anel, que foi uma iniciativa pensada para essa relação com o consumidor, que consolidou todos os deveres e direitos dos consumidores em um único ato regulatório, simplificando a regulação da Anel, tornando-a mais transparente e, principalmente, mais acessível à população. Outra medida que eu também gostaria de destacar, que também foi pensada para o consumidor, foi a ampliação do alcance da tarifa social de energia elétrica, nesse ano, por meio do cadastramento automático dos consumidores, que permitiu uma inclusão de mais de 11 bilhões de novos beneficiários, entre consumidores da classe residencial baixa renda, consumidores indígenas e consumidores quilombolas. Também destaco que a Anel tem atuado em parceria com os poderes executivo e legislativo, em benefício do consumidor de energia elétrica, em benefício da sociedade, com medidas para redução do custo de energia, e uma delas é a Lei Complementar 194, que permitiu a redução da incidência do ICMS no consumo de energia elétrica, e, com isso, a gente vai conseguir observar uma redução de aproximadamente 12% no custo da energia. Também gostaria de aproveitar essa ocasião para destacar os esforços de todo o setor, em especial das distribuidoras e dos consumidores de energia elétrica, no enfrentamento da crise hídrica que nós vivemos no ano de 2021. Por meio do Programa de Redução Voluntária do Consumo de Energia, foi possível reduzir 4,87 terawatts hora no consumo de energia, que resultou no pagamento de 2,43 bilhões de bônus a cerca de 27 milhões de unidades consumidoras. Foi também no ano passado que a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica atingiu seu segundo melhor patamar em todo o histórico, desde o ano de 2000, por meio da apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC, que são apurados pela ANEL. Mas, hoje, aqui, nós iremos premiar as distribuidoras com serviços de maior qualidade no ano de 2021, sobre a ótica de quem mais importa, que é o consumidor de energia elétrica. Então, as empresas foram avaliadas por meio do Índice Anel de Satisfação do Consumidor, denominado IASC, que é aferido a partir de uma pesquisa com os consumidores. Então, foram entrevistados mais de 29 mil consumidores em 621 municípios do país. Então, assim, eu encerro minha fala, cumprimentando todos os prestadores de serviço público de energia elétrica, em nome da ANEL, e parabenizando, em especial, os colaboradores, os trabalhadores e os prestadores das distribuidoras, que trabalharam com afinidade para a melhoria da qualidade do serviço e pela melhor satisfação dos seus consumidores. Muito obrigada a todos e uma boa sorte. Bom, teremos agora a exibição de um vídeo. Nossa equipe técnica soltou. Olá! Lembra de mim? Eu sou o Iluminildo, a sua lâmpada LED favorita. Você sabia que, desde o ano 2000, a ANEL realiza uma pesquisa anual para avaliar a satisfação do consumidor de energia elétrica com os serviços desempenhados pelas distribuidoras? Essa pesquisa gera o Índice ANEL de Satisfação do Consumidor, o IASC. Todos os anos, a agência realiza entrevistas presenciais domiciliares, face a face, gravadas com os consumidores de todas as distribuidoras, concessionárias e permissionárias que atuam no território nacional. De 2020 em diante, são cerca de 30 mil entrevistas aplicadas por ano. Ao participar dessas entrevistas, os consumidores avaliam itens como a confiança, a fidelidade, a qualidade do serviço, o valor percebido e, é claro, a satisfação, que é o IASC. Os resultados da pesquisa auxiliam a ANEL no aprimoramento das regras, no planejamento das fiscalizações e até na definição das tarifas. Além disso, as distribuidoras, com as melhores avaliações feitas pelos consumidores, são premiadas de acordo com o porte de mercado e a região onde estão as suas áreas de concessão. Quer saber mais sobre o IASC e quais foram as últimas distribuidoras premiadas? Acesse o site da ANEL! Bom, agora que já sabemos como funciona o IASC, vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube também, vamos iniciar o momento mais esperado por todos, que é a premiação. E o primeiro prêmio desta tarde será para a vencedora da categoria Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras. Entre as permissionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são... Segero, Codesan e Copermila. São as três que concorrem nesta categoria. E para a entrega do Prêmio ANEL de Qualidade e Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras, convidamos a superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL, Maria Luísa Caldwell. Boa tarde a todos. E o prêmio para permissionária vencedor do Prêmio ANEL de Qualidade 2021 na categoria Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras é... Codesan. Parabéns, Codesan. Convidamos agora ao palco o presidente da Codesan, Lourival de Beyer, para receber o prêmio. Suja atileza. Lourival de Beyer, recebe agora das mãos da Maria Luísa Caldwell a premiação na categoria 10 mil unidades consumidoras. Parabéns à Codesan. Parabéns, Sucesso. Vamos para mais uma? Entrega agora do prêmio para a vencedora da categoria Permissionárias acima de 10 mil consumidoras. Entre as permissionárias que concorrem nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são... Ser e Luz, Ser Missões e Copercocal. Vamos ver qual foi o resultado. E para a entrega do prêmio Anel de Qualidade Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras, convidamos a Superintendência de Gestão Tarifária, Superintendente Davi Antunes. Boa tarde a todos. A permissionária vencedora do Prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras é a Sermissões. Parabéns a Sermissões, vibrando bastante aqui dentro do auditório conosco e convidamos o vice-presidente da Sermissões, Diomedes Reck, para receber o prêmio agora pelas Sermissões. Tetra, é isso mesmo? É Tetra! Ah, então, ó. Agora que eu entendi. Tetracampeonato para as Sermissões. Justo reconhecimento dos consumidores. Parabéns. E que venha o Penta, né? Vamos lutar por isso. Lutem, lutem bastante que vai vir. Parabéns. Bom, teríamos agora a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Norte, mas a categoria Região Norte ficou sem a vencedora porque nenhuma das distribuidoras dessa categoria ficou com score acima de 60 pontos. Vamos então agora para a realização da entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Nordeste. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Energiza Borborema, Energiza Paraíba e Sulgipe. E para a entrega do prêmio Anel de Qualidade Região Nordeste, convidamos o superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública da Anel, André Rueli, que falará com a gente antes como a pesquisa foi realizada em 2021. Em seguida, ele vai entregar o prêmio para dar mais suspense. Obrigado, Brant. Boa tarde a todos. Prometo ser breve aqui, como as publicações de mídia social, falar dentro de um minuto, mas falar alguns pontos importantes em relação a essa premiação que é decorrente do Índice Anel de Qualidade. Primeiro, dizer que é um gesto de humildade do regulador que vai até a residência do consumidor para perguntar sobre a prestação do serviço, e esse resultado integralmente é considerado aqui na premiação. Então, todas as empresas agraciadas hoje foram reconhecidas por seus consumidores. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2021, é importante essa referência de tempo. Nós fomos até a residência, como dito pela nossa diretora-geral substituta, 29.817 residências espalhadas em todo o território brasileiro, em todas as áreas de concessão e permissão, todas as distribuidoras, entrevista face a face, 621 municípios dentro da amostra, que é uma amostra representativa, uma margem de erro baixíssima, e 104 distribuidoras, entre concessionárias e permissionárias. A título de informação, percorremos 63 mil quilômetros, isso significa uma volta e meia ao globo terrestre, que a gente vai até essas residências, considerando todos os deslocamentos de carro a pé, todo tipo de transporte. A agência, ela detém a inteligência dessa metodologia, é uma metodologia internacional, então a gente consegue, inclusive, comparar com o resultado de outros países, exemplo dos Estados Unidos e Reino Unido, só que a pesquisa de campo, nós temos uma parceira, que eu vou mencionar ao final, então, para isso, a gente, além de ter toda a etapa de preparação, a gente monitora diariamente toda a realização da pesquisa, e depois, com a gravação de 100% e o georreferenciamento dessas aplicações de formulários, a gente consegue fazer toda a auditoria do processo. Então, é um processo robusto que a gente tem hoje a consagrar aí as premiadas. Motivo de orgulho para a gente, seguimos todos os protocolos de segurança sanitários, então, não foi identificada nenhuma contaminação por Covid-19, seja dos entrevistadores ou da própria população, do consumidor, propriamente dito, isso é uma alegria para a gente. E, como eu havia dito, nós temos uma empresa parceira que faz essa, realiza essa pesquisa de campo em abrangência nacional, que é a Qualiteste e Inteligência em Pesquisa. Então, muito obrigado, prometi ficar dentro de alguns minutos, talvez não um, mas, para não gerar mais suspense, vamos à premiação da categoria Nordeste. Então, a concessionária vencedora do Prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria Região Nordeste foi a Sulgipe. Parabéns, Sulgipe! Convidamos o presidente da Sulgipe, Ivete Batalha Leite, para receber a premiação. Justo reconhecimento dos consumidores da região Nordeste para a Sulgipe. Parabéns, Sulgipe, Ivete Batalha. Agradecemos também o André Roelio. Olá! O Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, o IASC, obtido a partir das notas coletadas na pesquisa anual realizada pela Aneel, é uma excelente ferramenta para incentivar as distribuidoras de energia elétrica a se focar ainda mais no compromisso com a qualidade dos serviços e com a satisfação de seus consumidores. A partir dos resultados coletados, as distribuidoras podem aprimorar seus serviços e trabalhar para melhorar eventuais pontos fracos. Além disso, os resultados e indicadores da pesquisa podem subsidiar o planejamento das ações de fiscalização e a proposição de regulamentos na Aneel. Todos os anos, com base no modelo da pesquisa IASC, a Aneel disponibiliza um simulador de melhoria da qualidade das empresas, por meio do qual as distribuidoras podem simular o incremento de valores nos itens de qualidade percebida e de valor percebido, de modo a verificar o impacto na satisfação, assim como na confiança e na fidelidade de seus consumidores. Quer saber mais sobre o IASC? Acesse o site da Aneel. Bom, e agora seria realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Centro-Oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras, porém nenhuma das distribuidoras dessa categoria ficou com score acima de 60 pontos. Vamos então realizar a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Sul-Sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Cooper Aliança, Bemédia e Santa Maria. Boa sorte às três e para a entrega do prêmio Anel de Qualidade Regiões Sul e Sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras, convidamos a superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade, Jaqueline Godoy. Boa tarde a todos. A concessionária vencedora do prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria Regiões Sul e Sudeste, acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras, é Cooper Aliança. Parabéns Cooper Aliança para receber o prêmio Presidente da Cooper Aliança, Reginaldo de Jesus. Mais um reconhecimento na categoria, agora Regiões Sul e Sudeste, que vai para a Cooper Aliança, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. Parabéns a toda a equipe da Cooper Aliança. Olá, sou eu de novo, o Iluminilto. A Aneel é uma agência reguladora e uma das suas atribuições é fiscalizar os serviços prestados pelas distribuidoras de energia em todo o Brasil. Essa fiscalização é feita com base no monitoramento contínuo do desempenho das empresas de energia. Um bom exemplo disso é o acompanhamento dos resultados da pesquisa de satisfação realizada pela agência com os consumidores de todo o país e que afere o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, o IASC. Esses resultados podem ser usados como critérios de seleção de distribuidoras e de temas a serem submetidos a monitoramento e análise. Os resultados da pesquisa IASC também podem ser usados para o diagnóstico que determina os planos de resultados das distribuidoras, que trazem medidas para aprimorar os serviços e os níveis de qualidade. Quer saber mais sobre o IASC e a fiscalização das distribuidoras? Acesse o site da Aneel. O Iluminildo participando com a gente aqui esclarecendo todas as dúvidas e se não restar dúvida entre no site, acesse e tirem todas as dúvidas. Vocês também que estão conosco aí no YouTube. Faremos continuidade agora com a entrega do prêmio para a vencedora da categoria região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e Energiza Sul-Sudeste. E para a entrega e o anúncio do Prêmio Anel de Qualidade Região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras, convidamos o diretor-geral da ONS, Luiz Carlos Ciochi. Vou começar cantando aqui para vocês, aproveitando esse momento. Brincadeira, nada disso. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. e a concessionária vencedora do Prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras é CPFL Santa Cruz. Parabéns, CPFL Santa Cruz. Convidamos ao palco o presidente da CPFL Santa Cruz, Carlos Zamboni Neto. Recebendo das mãos de Luiz Carlos Ciochi, diretor-geral da ONS, a premiação na categoria região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras, CPFL Santa Cruz. Parabéns, sucesso para vocês. Muitos prêmios nesta tarde e vamos para mais um. Será realizada agora a entrega do prêmio para a vencedora da categoria região Sul acima de 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são CELESC, COPEL e RGE. Com a sorte às três, para a entrega do prêmio Anel de Qualidade Região Sul acima de 400 mil unidades consumidoras, convidamos presidente da Abrade, Marcos Aurélio Madureira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todas as distribuidoras e permissionárias que estão aqui hoje reunidos para esse importante prêmio dado pela ANEL. É o reconhecimento do trabalho de vocês em prol de um serviço cada vez melhor para os consumidores de energia elétrica brasileiros. A concessionária vencedora do prêmio Abrade de Qualidade 2021 Eu falei Abrade, não foi? Vou repetir, hein? Vai ter prêmio da Abrade também para essas mesmas? Não. Foi semana passada. Então já foi. Me desculpem. Concessionária vencedora do prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria Região Sul acima de 400 mil Unidades Consumidoras é a Celesc. Salva de palmas para Celesc. E convidamos ao palco para receber o prêmio diretor de Regulação e Gestão de Energia da Celesc Fábio Valentim está convidando também a equipe dele para subir ao palco fazer essa foto. Celesc recebendo a premiação na categoria Região Sul acima de 400 mil Unidades Consumidoras Parabéns Parabéns à Celesc Parabéns, agradecemos a toda a equipe da Celesc por esse justo reconhecimento dos consumidores. Equipe grande da Celesc que veio receber o prêmio aqui muito bom festejar, comemorar esse reconhecimento do consumidor. E agora será realizada a entrega para a vencedora do prêmio na categoria Maior Crescimento Anual Permissionárias. Todas as permissionárias concorrem nesta categoria. As três primeiras colocadas pela comparação da satisfação de 2021 com 2020 por ordem alfabética são E para a entrega do prêmio Anel de Qualidade Maior Crescimento Anual Permissionárias convidamos coordenadora adjunto de inteligência analítica da SMA Leonardo Finamore. Boa tarde a todos. A permissionária é vencedora do prêmio Anel de Qualidade 2021 na categoria Maior Crescimento 2021-2020 Permissionárias é Cersade de Salto Donner. Salve de palmas para a Sersade e vindo ao palco para receber a premiação o presidente da Sersade Cláudio André Reuters Parabéns do prêmio Anel Parabéns de Sersade a toda a equipe por esse reconhecimento do prêmio Anel de Qualidade Sabe por que é tão importante participar da pesquisa de satisfação elaborada anualmente pela Anel entre outros motivos porque seus resultados dão origem ao índice Anel de Satisfação do Consumidor IASC que é considerado no cálculo das tarifas de energia elétrica O IASC compõe junto com outros indicadores comerciais e técnicos o componente Qualidade do chamado Fator X O Fator X é uma fórmula criada pela Anel que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade o que impacta diretamente nos reajustes anuais das empresas A satisfação do consumidor e a qualidade dos serviços são tão importantes para a Anel que a agência incluiu ações estratégicas sobre isso em sua agenda regulatória 2022-2023 Nessa agenda estão os assuntos que a Anel vai regulamentar num horizonte de dois anos Fique atento Com a pesquisa da Anel a voz do consumidor se torna um importante sinal regulatório para incentivar a melhoria dos serviços e tarifas mais justas Agora seria realizada a entrega da categoria Maior Crescimento Concessionárias 2021-2020 porém não houve vencedora porque nenhuma das distribuidoras dessa categoria teve aumento da satisfação e o score acima de 60 pontos Agora realizar a entrega do prêmio para a vencedora na categoria Brasil Permissionárias 2021 todas as permissionárias concorrem nesta categoria são elas ser e luz ser missões e codezando Para a entrega do prêmio Anel de qualidade Brasil Permissionárias convidamos o diretor da Anel substituto Giacomo Almeida Bom, boa tarde a todos A diretora geral substituta pediu em nome dela para cumprimentar um a um dos presentes queria saber se teria permissão para assim o fazer mas se não concordarem vamos então o que importa é que a vencedora permissionária vencedora do prêmio Anel de qualidade 2021 na categoria Brasil Permissionárias 2021 que é a CODESAN Parabéns CODESAN mais um prêmio da CODESAN convidamos novamente o presidente da CODESAN Lourivaldo Beyer para receber a premiação Parabéns a CODESAN toda a equipe segunda premiação desta tarde para a CODESAN muito bom mais uma salva de palmas à CODESAN então não pode dar excesso de bagagem aí com esse tanto de troféu parabéns vamos agora a entrega do prêmio para a vencedora da categoria região sul sudeste centro-oeste até 30 mil unidades consumidoras entre as concessionárias que concorrem nesta categoria as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Forcel Hidropan e Mux Energia Boa sorte às três e para a entrega do prêmio anel de qualidade de qualidade região sul sudeste centro-oeste até 30 mil unidades consumidoras convidamos o diretor da anel Ricardo Tili Boa tarde Boa tarde a todos a concessionária vencedora do prêmio anel de qualidade 2021 na categoria região sul sudeste centro-oeste até 30 mil unidades consumidoras Zé Mux Energia parabéns Mux Energia convidamos ao palco presidente da Mux Energia Rogério Zimmermann para receber a premiação das mãos do diretor Daniel Ricardo Tili parabéns parabéns a toda a equipe da Mux Energia muito sucesso para vocês recebam as palmas da plateia Vamos agora realizar a entrega do prêmio anel de qualidade para a vencedora da categoria Brasil concessionárias até 400 mil unidades consumidoras entre as concessionárias que concorrem nesta categoria as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são para a entrega do prêmio anel de qualidade Brasil concessionárias até 400 mil unidades consumidoras convidamos a diretora Geralda Anel Substituta Camila Bonfim Antes me permitam aqui corrigir um equívoco o diretor Jacomo me lembrou aqui que eu não cumprimentei as autoridades aqui presentes mas é porque eu estava muito à vontade são todos vocês muito importantes para mim mas eu gostaria de cumprimentar aqui o secretário executivo Ailton o diretor geral do NS CIOC os nossos diretores aqui presentes diretor Jacomo diretor Ricardo todos os superintendentes todos aqui presentes muito obrigada corrijo aqui agora viu Jacomo agora vamos lá a concessionária vencedora do prêmio anel de qualidade 2021 na categoria Brasil concessionárias até 400 mil unidades consumidoras é Mux Energia parabéns Mux Energia mais uma premiação nesta tarde agora na categoria Brasil concessionárias até 400 mil unidades consumidoras parabéns ao presidente Rogério Zimmermann que recebe agora também a premiação das mãos da Camila já conheceu a Rota bem né parabéns viu Rogério pela segunda premiação desta tarde parabéns a Mux Energia Vamos agora a realização da entrega do prêmio anel de qualidade para a vencedora da categoria Brasil concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras todas as concessionárias com abrangência acima de 400 mil unidades consumidoras concorrem nesta categoria as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Celesc CPFL Santa Cruz e Energiza Paraíba com a sorte às três para a entrega do prêmio anel de qualidade Brasil concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras convidamos o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia Ailton Madureira representando o ministro do Estado de Minas e Energia Adolfo Saxida Boa tarde a todos Concessionária vencedora do prêmio anel de qualidade 2021 na categoria Brasil concessionária acima de 400 mil unidades consumidoras é a CPFL Santa Cruz Parabéns CPFL Santa Cruz Convidamos ao palco o presidente da CPFL Santa Cruz Carlos Zamboni Neto para receber novamente mais uma premiação traga a equipe também venha com a equipe a última premiação desta tarde grande premiação para a CPFL Santa Cruz Celebrando este momento recebendo das mãos do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia Ailton Madureira a justa premiação Parabéns Parabéns CPFL Santa Cruz e secretário Ailton Madureira permanece conosco agora pois fará o uso da palavra Boa tarde a todos é um prazer hoje estar aqui no prêmio da ANEL vou dividir minha fala em duas primeiro na ótica aqui do consumidor que é o dia do consumidor se manifestar e o consumidor para mim está olhando o futuro está sinalizando para a gente nessas avaliações do que ele espera não só das empresas que vão servir de energia mas também da gente como órgãos de estado que a gente está trabalhando então o consumidor está sinalizando quem que ele entende que presta um bom serviço quem tem que melhorar vi aqui que alguns prêmios não foram e sinaliza o futuro para mim mas eu particularmente não esqueço o passado acho que as empresas aqui distribuidoras e permissionários de energia evoluíram muito me lembro todos aqui devem ter uma história parecida me lembro do meu avô que até os 60 65 anos morou numa casa que não tinha acesso a energia elétrica e a gente viu isso no Brasil até pouco tempo na região do meu avô até 2005 não tinha energia elétrica e as cidades que tinham a gente viu que o serviço era ruim então também quero deixar aqui meu reconhecimento da evolução dos prestadores de serviço de energia elétrica no Brasil a evolução foi grande e é reconhecido por todos mas também divido a minha fala curta aqui um olhar sobre o órgão regulador estou na casa do órgão regulador conheci a ANEL em 2003 a ANEL acho que esse ano faz 25 anos e vi também a evolução novos colegas chegando e queria dar um testemunho particular hoje no estado brasileiro vejo que a ANEL é uma escola ela forma grandes quadros de servidores que estão espalhados por tudo que é lado ontem na reunião do CMS eu brinquei com a Camila que eu olhei para a esquerda vi um servidor da ANEL no NS olhei para a direita vi um servidor da ANEL na CCE olhei para o lado tinha um servidor da ANEL no Ministério de Minas e Energia e é isso e aqui minha mensagem para os superintendentes que eu gosto sempre eu acho que quando a gente é criança a gente tem os pais que são um guia quando a gente está na faculdade a gente tem os professores que são os mestres os guias e quando a gente começa a trabalhar a gente tem os chefes então a missão dos superintendentes da ANEL é essa formação contínua dos melhores quadros de servidores do setor elétrico brasileiro então meu muito obrigado pelo convite e o reconhecimento ouvir o consumidor olhamos aqui com muito carinho a opinião do consumidor eu tenho reconhecimento pelas empresas prestadores de serviço e minha admiração pelos servidores da ANEL meu muito obrigado agradecemos ao secretário agradecemos também a presença de todos a agência nacional de energia elétrica agradece reconhece todos que venceram nesta tarde parabeniza todos os vencedores do prêmio ANEL de qualidade 2021 ano que vem tem mais agradecemos a audiência que nos acompanhou aí pelo youtube boa tarde a todos e convidamos agora todos que venceram já terminamos a nossa transmissão mas todos aqueles que venceram venham ao palco junto com a diretora os representantes de cada distribuidora permissionária que venceu nesta tarde venham ao palco podem trazer os troféus também para uma foto oficial aqui com a Camila Bonfim diretora-geral substituta da ANEL já podem vir ao palco apenas por gentileza apenas os representantes de cada distribuidora permissionária vai ser muita gente o palco não é tão grande para possamos colocar todos aqui posicionados para a foto oficial do prêmio 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 Amém. 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 Amém.